O Senado aprovou nesta terça-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vai apurar ações e omissões do governo federal no enfrentamento à Covid-19. O objetivo é que com a CPI sejam evitados os desvios de verbas. O senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, foi eleito presidente da comissão. E o senador Randolfe Rodrigues, do Rede do Amapá, que protocolou o pedido de criação da comissão, é o vice. O relator é o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Ao todo, foram definidos 18 membros, sendo 11 titulares e 7 suplentes. Entre eles, os senadores por Sergipe, Alessandro Vieira, do Cidadania, e Rogério Carvalho, do PT. O foco inicial da CPI será investigar a demora na aquisição de vacinas e as propagandas destinadas ao uso de remédios, sem a eficácia comprovada. Selma Souza, para o Boletim, Jornal da Peripê.